Música Fala galera, boa noite Tô trazendo aqui um novo fanzine Que eu espero que vocês gostem Em seguida eu vou deixar rolando logo o fanzine Sem enrolação Esse é o vídeo que a gente tá trazendo aqui Que é pra falar de um fanzinho novamente Mas diferente Trazendo um micro fanzinho Bem menor do que os habituais Aproveitando o mês de março Especialmente o 14 de março Mais um ano sem Marielle E eu resolvi falar dessa gente preta Lute como Marielle E esse fanzinho é a dobragem progressiva E eu vou chamar de micro fanzinho Esse aqui é a parte inicial Que é um pouco difícil de dobrar Porque é uma dobragem muito pequena Essa aqui A segunda parte Eu trouxe a Dandara Aqui é a dobragem 3 Alguém conhece? Temos aqui Zumbi do Palmares E uma frase do Milton Santos Que eu acredito que sejam bem representativos E aqui Um grande ícone Nosso Carlos Marighella Alguns riscos sobre ele Que também está em alta Com a discussão do filme do Wagner Moura E por último Personagem principal Marielle Vive Um vídeo bem rápido mesmo Espero que vocês gostem do micro fanzinho Agora vou dobrar Para deixar como estava anteriormente Esse é o fanzinho Negros 14 de Março Lute como uma Marielle